É os meninos de barão Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser teu contigo, quero ser seu ombro amigo Desde tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Eu quero que tudo seja como antes Eu quero que tudo seja como antes Quem mora na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Vem na pegada dos meninos de varão Pra falar de amor Quando você reclama que eu sou meio grosso Que meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor É doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra Na vida e no final enganar Eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu sou diferente com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo E eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Se as meninas de Paran Quando você reclama que eu sou meio grosso Que meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade, o meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém, tem gente que demonstra Dá a vida e no fim, não engana Eu sou diferente, com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu sou diferente, com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo E eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, esse é meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho, esse é meu jeito de amar Eu te amo de verdade, isso não é engano Esse é meu jeito de amar, esse é meu jeito de amar É meu jeito de amar É meu jeito de amar Amém